Olá rapaziada, quem tá falando é o Gabriel do canal GeliCast, sejam bem-vindos a mais um GeliNews, nosso programa de notícias semanais sendo aqui pra vocês todo sábado, então bora lá que essa semana foi recheada de notícias, então vamos lá com as principais que nós escolhemos e dedicamos para este vídeo. A primeira notícia é que saíram as primeiras imagens da série de Senhor dos Anéis da Amazon, a série que mais teve investimento na história dos programas de TV, a Amazon investiu muita grana, se eu não me engano foi cerca de 100 milhões de dólares que a Amazon acabou investindo nessa série, que se eu não me engano também terão 10 episódios, eu não sei exatamente qual história eles vão contar do universo do Senhor dos Anéis do Tolkien, mas eu acho que eles vão tentar dar uma origem igual, igual, mas ao mesmo tempo não sendo igual, os filmes lá do começo dos anos 2000, a trilogia do Senhor dos Anéis. Então saíram as primeiras imagens, vocês viram algumas aí, eu acho que umas duas, três que apareceram ao mesmo tempo na tela, e também o trailer sai domingo, no caso um dia depois que esse GeliNews está sendo gravado, e vamos ficar esperando porque provavelmente vai ser uma série magnífica e esperamos que seja maravilhosa. Agora eu tenho uma notícia sobre a Ubisoft e Assassin's Creed, que uma possível expansão que ia lançar para Assassin's Creed Valhalla, que se chamaria Assassin's Creed Rift, que traria o Bazin como protagonista dessa DLC, pra quem não sabe, o Bazin é um dos personagens mais importantes de Assassin's Creed Valhalla, porque ele é um assassino, ele é um assassino que realmente segue fielmente o credo, e aí ele tem uma forte ligação com o Eivor ali no enredo da campanha principal, não vou dar nenhum spoiler, mas é isso, o Bazin ele é um assassino de verdade, que segue fielmente o credo, que segue os dogmas do credo dos assassinos, que usa um traje fielmente dos assassinos, e o jogo deve ser uma expansão, ele vai acabar se tornando meio que um stand-alone, então vai ser um jogo bem grande até, e ele vai vir antes do Infinity, que seria aquele Assassin's Creed que todo mundo odiou a notícia que ia lançar, porque ele ia ser totalmente online. Então Assassin's Creed Rift trará o Bazin como protagonista, e também trará muito do que os jogos antigos eram, antes da Assassin's Creed Origins, que eram jogos mais focados ali no sistema de stealth, mais focados, a história era mais focada de vez você sair matando um monte de pessoa por aquele universo, como foi o Origins, o Watson e o Valhalla, era mais focado numa história principal, geralmente envolvendo vingança, mas sempre trazendo muito o credo dos assassinos como ponto principal. Mas então eu tô bem ansioso, o Bazin é um personagem legal, o Bazin é um assassino assim como foi Ed, assim como foi a Altaíra, assim como foram os grandes assassinos na história desse universo, e eu tô bem ansioso. Então é isso galera, vou acabar passando a minha voz aqui para o Luca, valeu, falou e até mais. Bom galera, agora dando sequência aqui, eu vou falar de duas notícias bem rapidinhas, uma é só um trecho de uma gameplay de Horizon Forbidden West, que sai agora no primeiro semestre de 2022, rodando num Playstation 4 Pro. E cara, tá bonito pra caramba, tá em 4K nativo, 60 FPS, 30 FPS, 60 FPS, tô maluco né? Mas tá bem bonito, vocês assistiram aí, a vegetação tá bem viva, a alói também com os detalhes no cabelo ali, tá bem bonito. Então é isso, imagina no Playstation 5. E em segundo lugar, a criação de Matt Groening, que durou de 1999 até 2013, Futurama, que foi cancelada por motivos não revelados, parece que não dava tanta audiência, que o Simpsons era melhor, eles decidiram focar no Simpsons, mas agora eles renovaram o Futurama, 2023, 10 anos após o cancelamento, vai ganhar mais temporadas no Star Plus, se eu não me engano, não no Disney Plus. Mas então é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, deixe seu like, seu comentário, se inscreva para mais, um abraço e fui! E aí E aí Obrigado.